No governo Bolsonaro olha a comida da pobreza Ele diz que é o melhor que tem pra oferecer pra apontar em nossa mesa Tem capim, pele de frango, ovioso e tudo mais Pio que pra cozinhar a gente não tem lugar Bolsonaro mente muito, é feio o presidente assim Esse cara é traído, é a pronúncia que ele faz, malvié é pura mentira Com a chegada de Lula, não vai ter mentira mais Vai embora Bolsonaro, um cara como você, o povo não elege mais Com a chegada de Lula, não vai ter mentira mais Vai embora Bolsonaro, um cara como você, o povo não elege mais Com a chegada de Lula, não vai ter mentira mais Vai embora Bolsonaro, um cara como você, o povo não elege mais É Lula lá, Lula, é Lula lá, Lula, Lula lá, 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 Lula lá. Lula 13, Lula é lá de nós, o menor destino assim senhor. Se inscreva no meu canal no YouTube, Luciano de Alagoas, tamo junto. Fica todo mundo com Deus.